O vinho de Osmantos tem o gosto que eu me lembrava, mas onde estão aqueles que eu posso compartilhar essa memória? Isso é uma ordem! Nada pode ser realizado sem regras ou padrões, não importa se forem imortais ou adeptos, todos têm seu lugar, essa regra é o que mantém Liyue em paz. Estabilizar! Isso é uma ordem! Estabilizar! Solidifique! Visões também são um tipo de contrato, você deveria saber que todo poder vem com um preço. Para cada pedaço de poder que você ganha, você também ganha mais responsabilidade. Isso é uma ordem! O poder está crescendo e com ele cresce o fardo no meu corpo. É, eu estou bem. Minha estrutura não é como a de uma pessoa normal. Não se preocupe. Solidifique! 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 Isso é uma ordem! O poder está crescendo e para a aberta, eu serei muito mal! Isso é uma ordem! E eu terei ordem! Solidifique Fazer com que as pessoas respeitem um contrato e ajam de acordo com as orientações estabelecidas dentro dele É simplesmente solicitar que elas respeitem o conceito de justiça Solidifique Depois de deixar de lado minha gnosis, nunca esperei ver um dia como este novamente Obrigado amigo Ah sim, eu tenho aqui um novo contrato Gostaria de dar uma olhada nele juntos Eu terei ordem Isso é uma ordem Eu gosto de caminhar pela cidade quando não tenho nada para fazer É relaxante, sim Mas quando isso começou Toda jornada chega a um final Não precisa ter pressa Obrigado 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 Obrigada